Neste fim de semana, a PUC-TV Goiás recebeu uma homenagem bastante especial de um grupo de empresários da cidade de Itaberaí. A qualidade do serviço prestado pela PUC-TV e a proximidade com a população contribuem com o crescimento do município. O salão foi preparado especialmente para receber muitos nomes de destaque de Goiás e a PUC foi incluída nessa lista. Um dos lugares mais bonitos da cidade de Itaberaí, a festa teve como um dos protagonistas a PUC-TV. A premiação tem um motivo especial. Ela é promovida pelo João Silvestre, que além de apresentador do programa Canal Aberto, é um dos empresários mais influentes de Itaberaí. E decidiu entregar esse prêmio a todas as empresas que contribuem com o desenvolvimento da cidade. São pessoas que vêm trabalhando na área empresarial, na área política, enfim, todo o segmento da sociedade que contribui com essa cidade, que cada dia que passa, continua crescendo. A cidade de Itaberaí tem quase 40 mil habitantes e se apoia no comércio, na indústria e na agropecuária. E o sinal da PUC-TV chega aqui na cidade, trazendo uma programação de qualidade e que pode ser assistida por toda a família. Na noite em que a PUC-TV recebeu uma nova homenagem, foram anunciados novos investimentos e um projeto de continuar expandindo o sinal e a qualidade da emissora. Temos a expectativa de que para um futuro próximo estejamos não só na região metropolitana de Goiânia, mas atingindo outros pontos do estado de Goiás. E as autoridades e personalidades presentes declararam reconhecimento à emissora. A PUC é hoje uma TV que não fica atrás de nenhumas outras emissoras aí, né? A gente tem uma programação bacana. A PUC-TV dando cobertura para nós, isso é bom, porque na verdade nós entendemos que com a força da comunicação, a força da mídia, nós podemos irradiar isso. Entre as autoridades estava o vice-governador José Eliton, representando o governador Marconi Perillo e recebendo as homenagens em nome dele. As autoridades como essas, elas vêm a reconhecer as pessoas que trabalham e ao mesmo tempo incentivar para que elas continuem no trabalho social, no trabalho de execução de programas importantes para a sociedade.